Fome, a palavra fome pode ser atribuída de várias maneiras, está sempre conectada com algo de mau, algo terrível, algo ruim, mas eu como empreendedor e tu também como empreendedor temos que ver a palavra fome de outra maneira, temos que ver a palavra fome mais alto. Fome, fome de vencer, fome de sucesso, fome de dinheiro, fome de deixar a nossa marca para quando formos embora alguém se lembrar de nós. Todas as pessoas no mundo nascem sempre com fome, ao longo dos anos por vários motivos essa fome vai desaparecendo, há pessoas que se contentam com pouco e há pessoas que nunca estão contentes, as pessoas que nunca estão contentes são pessoas que estão sempre com fome, fome de algo mais, fome de algo superior, é isto nós tentamos perceber, tentamos sempre perceber como é que as outras pessoas têm sucesso, estamos sempre a olhar para os outros e a dizer que os outros têm mais sucesso do que nós por algum motivo, ou mais trabalham mais, se dedicam mais, mas a realidade, a realidade é que tudo se resume a uma palavra, está tudo resumido a esta palavra, fome, as pessoas têm mais sucesso que nós, porque têm mais fome que nós, têm mais fome desse sucesso, têm mais fome de dinheiro, têm mais fome de deixar a pegada neste mundo. E eu, eu tenho fome, eu estou cheio de fome, tenho fome e tu tens que olhar para ti e olhar-te à espelha e dizer que eu tenho fome. Não tenhas vergonha de dizer a palavra, tenho fome, fome de ter sucesso, fome de ter uma vida melhor, isso vai-te levar mais além. Nunca te esqueças, a conexão da palavra fome é aquela que tu lhe quiseres dar, tanto no negativo como no positivo. Para mim, para mim é positivo, fome de sucesso, fome de dar à minha família aquilo que eu pretendo e que elas querem. E tu, espero que vejas essa palavra por esse lado, pelo lado positivo. Pessoal, para vocês todos, muita fome nesse sucesso.